Música Olá e sejam bem-vindos ao Espaço Cultural da TVAC, o programa em cartaz. Aqui apresentamos-lhe os eventos culturais que terão lugar em Coimbra, na próxima semana. Começamos pelo sábado, dia 14 de maio. Às 15h, o teatrão apresenta o Toca a Ratar, uma oficina de expressão corporal dedicado aos mais novos. Na FNAC, às 17h, pode ver José Saramago, Plano B, um filme de António Castanheira, onde o espectador é conduzido através de uma aproximação à figura de escritor. Mais tarde, às 22h, também na FNAC, assiste ao concerto de Viviane. Já no domingo, dia 15h, às 17h, a FNAC apresenta o livro Migração e Saúde Mental, de Ana Paula Monteiro. Agora, na terça-feira, dia 17 de maio, na Tabacaria do Teatrão, às 22h, assiste ao Leituras Atravessadas, uma sessão de leitura de textos dramáticos, uma tertúlia para conhecer e discutir a dramaturgia universal. No TAGV, às 21h30, veja a peça Deus, baseada em textos de Woody Allen. Ainda no mesmo dia, mas agora no Mosteiro Santa Clara à Velha, às 21h30, pode ver o filme Mystery Train, no ciclo de cinema Jim Jarmusch. Por último, na quinta-feira, 19 de maio, vá até ao TAGV, às 21h30, e assiste ao concerto da fadista Cristina Nóbrega. Por hoje é tudo, voltamos para a semana, com mais Destaques Culturais. Até lá, desejamos-lhe uma semana cheia de cultura. Legenda Adriana Zanotto